Música Todos vocês que estão aqui no palco, eu quero que você imagine, nesse momento Quero que você imagine que você faz parte de uma banda Você ao invés de assistir o show de hipnose, hoje você veio tocar pra esse público maravilhoso de Guarulhos É o seu instrumento que você mais gosta Talvez você saiba tocar esse instrumento, ou talvez não, mas isso não importa Porque a sua realidade hoje é a seguinte, você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta Porque eu tenho certeza que você gosta de um instrumento Daqui a pouco, não, agora eu vou contar até três E quando chegar no número três, você simplesmente, de olhos fechados Vai segurar, de olhos fechados, o instrumento que você mais gosta E se preparar pra tocar pra esse público maravilhoso aqui Porque você faz parte dessa banda Um, dois, três De olhos fechados, só segura o seu instrumento Isso, violão, guitarra, tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal Bateria, só segura, segura, segura De olhos fechados, isso De olhos fechados, segura o seu instrumento Isso, isso, segura Antes de começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento Então afina o seu instrumento agora Vai afinando, vai, afina, afina Isso E que porra é essa aqui Vai, afina, violão, batera, batera Isso, vai afinando, bateria Teclado, não, isso aqui é violão Vai, afina, afina, violão Isso, violino, vai, bateria Instrumentos afinados, você faz parte agora de uma banda De jazz E começa a tocar Jazz Vai, toca Vai, banda Vai, vai, vai Contra baixo Vai Nossa líder Nossa líder Vai, arrebenta Contra baixo Vai Vai, vai, teclado Vai, vai, toca Toca, toca, toca Toca, toca Toca, toca Vai, toca, toca Vai, vai É É sax? É sax Aí, toca sax Nossa líder Vai Toca, toca Vai banda Vai, vai, vai Banda Toca, toca Vai, vai Arrebenta Arrebenta Vai tocando, tocando Vamos mudar o ritmo agora Vamos mudar o ritmo agora Pro Rock Rock agora, Rock agora Arrebenta Arrebenta no Rock Vai, vai, vai Vai contra baixo Vai batera Vai, vai, vai Teclado, vai Rock Vai, Rock Vai, 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 vai Toca, vai Eu gostei desse aqui Toca, 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 toca Toca, toca, toca Toca Gente, vai, toca Vai batera Vai, nosso líder Nosso líder Vai, Teclado É nosso líder Vai, vai, vai Teclado Eu não sei o que for é isso aqui Vai, vai, vai Presta atenção, banda Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que inverte a mão Inverte a mão Inverte Inverte a mão É mão invertida É mais difícil tocar Inverte a mão Inverte Inverte a mão É mais difícil tocar Inverte a mão Isso Inverte isso, vai Vamos Vamos Inverte a mão É mão invertida É mais difícil Isso Vai batera Nossa, líder Vai Vamos prestar atenção aqui, banda Presta atenção Vai, vai, sax Toca aí É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Presta atenção O público tá com você, banda Só que a gente vai tocar De uma forma diferente É diferente agora Com a bunda Toca com a bunda Vai, vai É com a bunda Vai, faz cada didi Oito Vai, faz cada didi Oito Toca com a bunda Vai, vai Soca a bunda No instrumento Vai É com a bunda Vai, vai, vai É com a bunda Toca Três Dois Um Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos ino